O Cicobi União garantiu mais uma conta sorteada na campanha nacional Sorte Assim Só no Cicobi em 2020. Dessa vez, o prêmio foi entregue a uma conta pessoa jurídica desta agência. Ao longo do ano, a cooperativa já realizou a entrega de mais dois prêmios a cooperados sorteados, incluindo um carro zero quilômetro. A promoção acontece a nível nacional, mas foi justamente uma cooperada da unidade do Cicobi de Nova Mutum que levou um dos prêmios mais aguardados para casa. O smartphone Samsung Galaxy S10. Para nós é uma alegria muito grande a gente ter a nossa primeira associada sorteada nas campanhas do Cicobi, principalmente nessa campanha que é uma campanha que está a nível nacional, o sorte Assim Só no Cicobi. E isso nos traz um respaldo, uma credibilidade muito grande junto à comunidade também. Como que é realizado os sorteios? Eu vi que tem vários prêmios, né? E desde quando essa campanha está acontecendo em todo o Cicobi nacional? A campanha acontece durante todo o ano e os associados participam da seguinte forma. Utilizou qualquer produto e serviço do Cicobi, já vai gerando cupons, já vai estar concorrendo. É tudo gerado de forma automática, digitalmente. Os sorteios também ocorrem mensalmente e semanalmente. E nós tivemos essa associada sorteada ganhando um celular, um smartphone, o que para nós é de uma grande alegria. Aberta em maio de 2017, a conta sorteada é do Ateliê dos Bichos, um pet shop localizado no bairro Alto da Colina, em Nova Mutum. A entrega do prêmio, um smartphone Samsung Galaxy S10, foi realizada em uma ação surpresa na unidade, na manhã da última segunda-feira, 7 de dezembro. É muito fácil abrir uma conta, a partir de R$ 20,00 de cota capital, você já se torna associado do Cicobi, já pode estar concorrendo a todos esses prêmios que a gente vem falando, mais de 5 milhões de prêmios no Sorte Assim Só no Cicobi, além das outras campanhas também que estão ocorrendo.